O senhor, ele tá preparado, ele tá prontinho, a minha rodeia, o encarvala, a porteira só é roda, fioriu! Olha a porteira, a capa, a londura, o meu nego pra ela, ela dá uma moleca, dê palmas, cadê o fruto? É chão, mas macedônia, essa relação pra melhor, então pega o senhor, um, 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 dois, três, pô, pega o meu, outro! Oi, amigo, ponteiro! Segura, solta a mão da cerveja inteiro da macedônia, e bate palmas pro menino, pode aplaudir! É uma salva de palmas, montada perfeita, o nome montou, o nome do pio! Tá aí o Eder Fiore, ele que é o presidente e diretor da seleção brasileira do Kutiano, ali ó, no primeiro pulo, volta lá de novo, Silvano, desde o começo, vocês vão ver que ali no primeiro pulo, ó, o cavalo vai dar uma baixadinha na dianteira, dar uma trupicadinha, andou no pulo, e aí ele saiu levantando a dianteira, a traseira, e o Eder fazendo trabalho de esporte, como manda o regulamento, pra fazer a nota crescer, o cavalo é o tempo, o cavalo é o pulador, e o Eder que já foi campeão em Barretos, campeão em Colorado, no Paraná, já ganhou um carro em São José...